Você está botando toda hora a pontuação no bolso, toda hora, pode vir e já voltar, já está querendo voltar, mas se a Necton ativa, BTG continuar insistindo na venda, pode vir raspar isso aqui, esse cara que está absorvendo aqui, no 160, se perder o 160, a B spread para 930, tem que perder o 900, se perder o 900 e abrir negócio para 800, ele cai, ele vem raspar essa liquidez aqui, mas para isso a Necton precisa de parceria, BTG ativa, tem que vir mais alguém para ajudar ela, ideal, ideal que está comprando aí, ideal tem que parar de comprar aí, batida, batida 930, batida 920, compraram a 930, estão comprando, estão absorvendo aí, vendedor quer o índice para baixo, vendedor quer o índice para baixo, Petri Vale fez um fundo, dólar fez um fundo também, pode subir daí, galera, põe no bolso, põe no bolso, está no teu bolso, ninguém tira, essa vela precisa virar, perder o fundo da 30, tem que perder o fundo da 29 nos 5 minutos, perder o fundo da 28, senão vai voltar daí, põe no teu bolso, está no teu bolso, ninguém tira, estão absorvendo, o vendedor está vendendo, mas está sendo absorvido aqui no VAP, tem que perder esse 950, é ponto, é esse ponto da variação, tem que abrir negócio a 880, 890, aí ele cai, aí ele derrete, aí ele vem buscar esse ponto aqui de baixo, estamos na sala ao vivo, stop curto, alvo longo, já batemos a meta, há muito tempo, estamos aí trabalhando só com a gordura, está abrigado aqui essa variação, quantas vezes ele bateu aqui e subiu, quantas vezes ele bateu aqui e não rompeu, então ele pode bater aqui agora e subir de novo, no minuto como já está dando, topinho de alta, então pode subir daí, salva alguma coisa, salva qualquer coisa, para cair, tinha que vir a ideal e Bradesco aqui, para baixo, para a venda, mas eles estão segurando aí, quem botou no bolso, botou 150 pontos, toda entrada dá, toda entrada dá, tem que vir batido, o preço não quer ficar abaixo do 20 mil, estamos aí vendidos e bora.